O pessoal que conhece, já veio aqui, não quer conhecer, já ouviu falar do restaurante do Primo, o restaurante que fica lá no... lá pra dentro, lá do direito aqui. Agora a gente tem que passar o pedágio, passar o pedágio e retornar. A estrada que dá acesso ao restaurante do Primo agora ficou bem no pedágio, pessoal. Se o pedágio não podia ser ali na frente, aí você vem aqui no restaurante do Primo, comer um peixe, camarão, aí você tem que passar ali, ó, e voltar pra essa estrada aqui, ó. Pedágio, pega que podia ficar lá na frente, mas fazer o quê? Detalhe que hoje eu não vou no restaurante. Aqui, ó, para fora pra não ser imprensada. Ali é a Lagoa de Mampituba. O restaurante é muito top, pessoal. O restaurante tá no Face, é restaurante do Primo. Aconselho, se o pessoal quiser comer um peixinho aqui na Catarina, mais próximo, é um lugar bem bom, servidos ali, atendidos pelos próprios donos, os funcionários, são tudo em família. E assim, você come enquanto você suportar. Seu estômago deixar, você come, não tem esse negócio de, ah, é limitado. Não, você fica bem servido, sai dali realmente satisfeito. E assim, um atendimento, assim, espetacular, né? Dá pra ficar o ar livre, próximo do... Só um pouquinho pergadinho daqui. Dá pra ficar o ar livre ali, próximo do... Do Rio. Tudo bom? Bom dia. Não, não, tchau. Esse negócio de pedagio, aí, já fiquei sem a luva. Ah, lá, lá. Tá a luva ali na frente, ali. Pegá-la aqui, ela pode ser voando. Não, não vai dar certo. Proteção, pessoal, nunca é demais. Então tá lá, Mampitubas, redezinha de camarão, aviãozinho. À noite, o cara baixa aquela rede ali. E o camarão vem. Beleza? Bora! Ah, lá, pra oitinha, meu. Tá salando dentro pra quê, rapaz? Aqui, ó. Aqui, ó. Barrinha. Você entra aí e faz o retorno E vai até a barrinha Beleza? E bom almoço! Vamos lá!